Boimba Boimba, com José Simão. Ele explicando para uma audiência de empresários, sei lá o quê, por que o Brasil vai mal. Sei, sei. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos lá. Vamos. É só isso. A gente gasta mais que os nossos vizinhos e está atrás de quase todos eles. Só não está atrás do Peru. O Peru está atrás do Brasil. Mas ele tem subido rapidamente. Por que vocês estão rindo? É melhor a gente correr. Ah não, tem que tirar as crianças dele. Vamos tocar de novo. Não, repete. Criançada, tchau. Vamos ficar quietos. Não, não pode dar risada. A gente tem que ouvir. Não dá risada. Vamos ouvir. É só isso. A gente gasta mais que os nossos vizinhos e está atrás de quase todos eles. Só não está atrás do Peru. O Peru está atrás do Brasil. Mas ele tem subido rapidamente. Por que vocês estão rindo? É melhor a gente correr. Simão, é sério esse bilhete, Simão. É sério, hein, Simão? E você viu que ele falou, a gente tem que correr. Porque depois de fazer matemática com chocolate, quer dizer que agora está preocupado. Tem que correr antes que o Peru... O Peru está subindo, ele falou. Ô, Barão, vou combinar que o Peru está atrás da gente há muito tempo. Não é de hoje, né, Simão? Não é de hoje. Agora, esse ministro está virando piada, né? Eu adorei o vídeo. Não, 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 peraí, Simão, desculpa. Mais uma vezinha, só para a gente finalizar, vai. É só isso. A gente gasta mais que os nossos vizinhos e está atrás de quase todos eles. Só não está atrás do Peru. O Peru está atrás do Brasil. Mas ele tem subido rapidamente. Por que vocês estão rindo? É melhor a gente correr. Imagina a gente nessa coletiva. Não dá, não dá. O Simão na coletiva. Ministro, ministro. Volta, criançada aí, Calinha. Vamos voltar todo mundo. Simão, temos quatro piadas prontas, presidente. Vamos lá. Primeira. Bolsonaro... Bolsonaro não, Moro, né? Moro. Não, Bolsonaro diz que vai indicar Moro para o Supremo. Isso. Vai comê-lo a gosto. O Moro vai comer a gosto. Ai, que maravilha. Vai tomar vinho importado. A Nathala Samba, pense bem, Carla Barão, Coutinho. Ele passou três anos comendo lula. Agora, finalmente, uma lagoza. O Moro gosta de frutos do mar, né, Simão? Adoro a fruta do mar. Ai, até apertei o botão errado aqui. Tudo bem, está valendo. Não, é mentira. Nada, é verdade. Ele passou três anos comendo lula. Agora, ele quer uma lagoza. Agora, o mais engraçado disso... É. Que ele vai ser indicado, sabe quando? Quando? No final de 2020. É, vai demorar um pouquinho, né? Ele vai ter que passar um ano e meio engolindo sarro. Pra chegar na lagoza. Pra chegar. Ele vai engolir muito sapo. Está engolindo, está engolindo direto. Está engolindo sapo direto. Segunda piada pronta. Vamos lá, Simão. Habeas corpus de Temer é suspenso pelo Espírito Santo. É o nome do desembargador. Desembargador e Espírito Santo. Agora, você acha que o Espírito Santo vai soltar um vampiro? Nunca. Dá pastilha, dá pastilha. Dá pastilha de uma pastilha. Espírito Santo vai soltar um vampiro nunca. Tem medo, né, Simão? Você viu que já teve piada pronta, né? Qual, Simão? Que ele recusou o banho de sol mesmo. Recusou mesmo. Não foi, Carla? Foi, recusou o banho de sol. Quer trocar o horário, né, Simão? Banho de sol pode ser à noite? Banho de lua. É banho de lua. Então não quero. Ô, Simão, você mandou uma placa pra gente hoje aqui espetacular, né, presidente? É, o Barão, o brasileiro é cordial. É super cordial. Olha essa placa que tem na porta de uma propriedade. Tá aqui. Uma chácara, imagino, né? Deve ser uma chácara no sítio, é. Invasão é crime. Tem cachorros Rottweiler soltos. Se algum lhe arrancar um pedaço, reclame lá com o São Pedro. E tem uma fotinha do Rottweiler aí do lado, né, Simão? É bem fofo. Boa. Aí o cara chega, tem o... Aí o São Pedro, por que você tá sem braço? Pergunta ali pro cachorrinho ali, pro Rottweiler. Pergunta pro cachorrinho do vizinho. José Simão. Amanhã você volta com mais, presidente. Até lá. Até amanhã. Buemba, buemba. Com José Simão.